E aí família, salve! De volta aí com o Unleashed Noise Records Indica. Eu venho trazer pra vocês aí mais uma dica legal, mais uma dica importante aí. Venho trazendo aí diversas dicas de livros, fanzines, documentários, discos, todos voltados à cultura punk, anarquismo, enfim, política, de protesto e coisas do gênero. E dessa vez eu venho trazer pra vocês aqui, ó, essa joia aqui, ó, o Italian Hardcore Punk, 1980-1989. É um documentário aí lançado pelo Angelo Bitonto e Giorgio Senesi e Roberto Silvio. Ele relata aí todo o cenário punk italiano aí. E tem entrevistas, fotos, flyers, filmagens raras. Ele mostra um pouco ali da cena dos squads. E tem bandas como Chitachrome Motherfuckers, Red Shed, Impact Negazione, Indie Guest, Azione, Contrasto, Upset Noise, Kina, Enfim, Half Punk, Nerogasmo, Pedio Punks, Enfim, são uma infinidade de bandas aí. É um achado histórico isso aqui, vale a pena, arqueologia punk. Pra quem gosta da cena punk italiana dos anos 80, e quer entender um pouco mais como funcionou, fala um pouco do Squatch, onde os caras do Chitachrome Motherfuckers viviam, é o Victor Charlie, Squatch Victor Charlie. Enfim, tem diversas bandas, muito conteúdo, alguns shows, e outras bandas aí, tem o Howl Power, Crash Box, Enfim, muita banda legal, muito conteúdo punk aí, pra quem quer adquirir. Vale a pena, procura pelo selo Fold Records, não é tão caro, e eu fiquei sabendo que saiu um livro também. Fica a dica aí pra vocês, um ótimo documentário aí, pra quem gosta de hardcore italiano. Fui.